Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui em uma horta aqui. E na horta, gente, como todo mundo sabe, as pessoas sempre estão usando as verduras. Às vezes muitos comem e nem sabem da importância delas. Beleza? Para a saúde. E essa aqui, gente, é muito utilizada mesmo. É muito comum. Que é o alface. O alface, gente, ele é muito... Além de ser muito gostoso, ele é muito bom para a saúde. Ele serve como laxante, como um leve laxante, claro. Não vai ser igual um... um suco de tamarino bem mais forte, ou um tamarino, mas ele vai auxiliar no seu estômago. Como um leve laxante. Ele também é excelente diurético. Vai ajudar na sua diurésia. Também é antirreumático. Às vezes as pessoas têm problema de reumatismo. Ele é muito bom. Ele também é muito bom sonífero, para palpitação cardíaca e calmante, gente. Por exemplo, à noite, se vocês for, quiser dormir, faça o suco dele, utilizando talvez um limão, um alaranjo. Pode fazer. E tomar. Ele vai te ajudar bastante. Beleza, gente? Está aí o alface. Esse aqui é um pé muito bonito. Espero que você repare como... E aí, gente, ele é muito utilizado, desde muito tempo. É fácil você ter ele em casa, porque dá, né, gente? Mais um tempo de frio, ele fica mais bonito. E é isso aí. No mais, agradecer a vocês por terem assistido o meu canal. Muito obrigado mesmo, de coração. Fiquem com Deus e até a próxima.